Prepare-se para uma notícia de arrepiar. Neymar, o astro brasileiro, pode estar com os dias contados no futebol saudita. Com as especulações ganhando força, uma possível reviravolta pode levar o craque de volta à Europa, e desta vez para jogar na Premier League. Será que Neymar está voltando com tudo para a próxima Copa do Mundo? Após um longo período de recuperação, Neymar já está de volta aos treinos, pronto para entrar em campo pelo Al-Ilau. No entanto, rumores sobre seu futuro estão fervendo. Com o contrato chegando ao fim em junho do próximo ano, Neymar estará livre para negociar um pré-contrato já em janeiro de 2025. E o destino? A bomba foi jogada durante um evento de boxe, onde Neymar foi visto ao lado do promotor inglês Frank Warren. Foi aí que a revelação chocante aconteceu. Segundo Warren, Neymar está a caminho da Premier League, e o clube cotado para recebê-lo é o Arsenal. Isso mesmo, o time londrino, um dos gigantes do futebol inglês, estaria prestes a fechar com o craque. Enquanto Neymar sorria ao lado, o comentário deixou o mundo do futebol em choque. Será que o Arsenal é mesmo o destino final do brasileiro? Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, um retorno de Neymar à Europa seria uma estratégia perfeita para garantir que o jogador esteja no auge de sua forma. Aos 32 anos, ele ainda é considerado um dos maiores talentos do futebol mundial, e uma volta para a Premier League certamente reacenderia as esperanças dos torcedores do Brasil de vê-lo brilhar mais uma vez com a amarelinha. E não para por aí. Lionel Messi, ex-companheiro de Neymar no Barcelona e um dos maiores jogadores de todos os tempos, também entrou no assunto. Em uma entrevista recente, Messi falou sobre o retorno do amigo à Europa, vivi o auge da minha carreira ao lado do Neymar. Ele é um jogador incrível e, mesmo com a idade, pode jogar em altíssimo nível na Europa. O talento dele é inegável. Essas palavras de Messi só aumentaram os rumores e as expectativas. Com o apoio de uma lenda como Messi, o retorno de Neymar à Europa parece mais próximo do que nunca. E agora? A pergunta que não quer calar. Será que o Arsenal é o destino ideal? Ou outro gigante da Premier League, como Manchester United ou Chelsea, pode entrar nessa disputa? Agora é com vocês. Neymar de volta à Europa seria uma boa? O Arsenal seria o clube perfeito para ele? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas atualizações dessa novela que está apenas começando. Até a próxima! Tchau! Tchau!